Esse é o nosso olhar pra vocês. Seu corpo é fruto, proibido É a chave de todo pecado E tá libido E pra um garoto introvertido Como eu, é pura perdição É um lago negro Seu olhar é água, tuba de bebê Se envenenar Nas suas culpas, derrafar Sair da estrada, morrer no mar Mamá Delícia Amorita 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 Vou sair, que eu já não quero nem saber Se vai caber, ou vou me censurar Será? E pra você, eu vejo apenas Meu olho aparenta e três Aquele assim, meio de lado, já saiu Eu vou embora, louco por você Bracinhos Que desperdício Ah, 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 ah Pesão! Pesão! Valeu! R P M Ruiz Kiavon Fernando Deluque Paulo P.A. Paine Obrigado Paine 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 Na percussão, Luiz Carlos, violão e as guitarras, rei! Obrigado! E as nossas palmas para as cordas e para os metais. E obrigado a MTV e a vocês. Valeu!